E aí pessoal, aqui é Jonathan Guitar Vamos pra mais um vídeo aí no canal Tirando de ouvido mais uma vez e reagindo Eu tava procurando aí no YouTube algum vídeo pra eu tá tirando e reagindo aqui com vocês E eu achei o vídeo do Jeff Guitar, eu acho Deixa eu só dar uma olhada aqui e vamos lá Ele tá tocando o hino 225 da Rapa Cristã em Groove Eu vou tá mostrando pra vocês aqui também Eu vou botar a telinha aqui do lado, como sempre E vamos tá ouvindo, vamos tá tirando de ouvido aqui sem corte, sem muita enrolação Eu vi um pouquinho do vídeo e resolvi trazer pra vocês Depois que quiser seguir ele, segue aí no YouTube Jeff Guitar, eu acho Vou deixar o link na descrição se você quiser seguir ele depois Vamos pro vídeo aí Tudo de ouvido aqui na hora, fica ligado Ele tá em som maior ali, você já pode perceber Ele botou uma voz de som na hora Vamos lá Toca o nono Ó, top Primeiro ele fez a brincadeira assim Depois eu tirei esse Aí fez Ele tá fazendo isso aqui, ó Isso é top pra você tá usando um acorde maior Parece um blues Depois eu subo um lá menor Um bloco de acorde, ó Top Vamos lá Ré Aí ele fez Fez o ré 7 Em bloco de acorde também Enfim Eu gostei muito, mano Ele tá tocando top aí Tá preenchendo o espaço certinho da guitarra E fazendo algumas coisas bem legais aí pro grupo Ó Ó Top Ó Ó Ó Sol Ó Me menor Ele fez um cromatismo de ré Ré assim no me menor Depois Entendeu? Muito legal Fez o Mi menor Lá menor Ré E sol Lá menor Ré Ó, começa a jogar do Lá menor e do Ré É Ele fez aqui Sol, Lá Depois fez um Um slide O acorde de Dó senido com sétimo Até o Ré com sétimo Aí fica Top, né? Ó Ó o 2, 5, 1 2, 5 Bem legal Uma sacada que você pode absorver aqui do que ele tá fazendo É sempre pegar o acorde e aproximar Fazer a puniatura Fazer um meio tom antes E ficar adiantando Eu também faço muito isso Tá vendo? Tá vendo? Entendeu? Vamos lá Tá vendo? Dó 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 Legal Vamos ver Vamos lá Ó Pera ai Vê essa parte Ó Ele fez Aí depois Fá Fá assim e Sol Fá Sol Fá Sol Dó Ó Ó A frasezinha do blues ali Vamo lá Ó Essa frase muito característica do blues Ó Ó Top demais Gente Quem tá até agora nesse vídeo aí Deixa o like Se inscreve no canal Você quer tocar de ouvido Quer tirar música de ouvido Quer tirar alguém assim tocando assim no YouTube E saber tirar e saber o que tá fazendo Tem um link na descrição que você Vai aprender tocar de ouvido em menos de 30 dias Tem um método Tocar de ouvido em menos de 30 dias Me chama lá É só você clicar Tem um link na descrição E nos comentários Se você quiser estudar comigo Fazer aulas online comigo também Clica lá Que eu te passo tudo Sobre improvisação Sobre groove Sobre ritmo Sobre harmonização Sobre tudo isso que eu tô Tirando aqui Eu te passo lá Pra você tá aprendendo A criar também esses grooves Você tá aprendendo tudo isso Não só groove Como harmonia Estilos diferentes Então me chama lá Que eu vou tá te ajudando Tem um link na descrição Nos comentários Deixa o like também Se inscreve no canal aí Pra esse vídeo chegar a outras pessoas Você tem que deixar o like E comentar alguma coisa Comenta alguma coisa no comentário Se você tá gostando Desses vídeos reagindo E tirando de ouvido Vamos lá A frasinha Deixa eu ver Acho que foi isso Vamos voltar só um pouquinho Só pra ver É, foi isso É, foi isso Só isso Olha que massa Olha Olha que massa ele tá pegando aqui ó, a notinha Mi e a notinha Lá Cina aí sobe a pente, viu? ó, peraí, 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 tira essa parte ó que massa, ó muito legal, ele fez Lá com nona, Sol estendido com nona e Sol tá, 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 tá aí foi o final subi a escala é a escala blues, a escala pentatônica com a blue note, fica top demais tamo junto, que Deus te abençoe, esse foi o vídeo de hoje aí só tirar aqui esse foi o vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve no canal quer saber como são minhas aulas? link na descrição e no primeiro comentário fixado clica lá, me chama que eu vou tá te ajudando a tá evoluindo não só se ouvindo musical, mas tudo do zero avançado na guitarra e no violão tamo junto, espero que você goste deixa nos comentários aí, deixa o link de algum vídeo se não o título de algum vídeo pra eu tá aí não tirar de ouvido e tá tentando ajudar vocês também tamo junto, valeu!